Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Processo de Fabricação de Cimento. Chegamos a aula número 13, onde nós vamos falar sobre os tipos de cimento. Ora lá, que tem muita coisa pra gente ver. Bom, como vocês viram na aula passada, eu mostrei essa imagem aí pra você com diversos tipos de cimento aí. Então hoje nós vamos entender o que é a nomenclatura de cada um deles e quais as normas que regulamentam esses tipos e pra que serve cada tipo desse cimento. Correto? Vamos lá. Existem 11 tipos de cimento Portland no mercado e todos esses são normalizados pelas normas brasileiras de regulamentação. Quais são esses tipos aí? O CP1, que é o cimento Portland comum, o CP1S, que é o cimento Portland comum, com adição, o CP2E, que é o cimento Portland composto com escória, CP2F, cimento Portland composto com filha, CP2Z, é o cimento Portland composto com pozolano. Aí tem o CP3, que é o cimento Portland de alto forno. Temos também o CP4, que é o cimento Portland ozolano, o CP5, ARI, que é o cimento Portland de alta resistência inicial, nós vamos ver daqui a pouco sobre ele, o RS, que é o cimento Portland resistente a sulfatos, o BC, que é o cimento Portland de baixo calor de hidratação, e o CPB, que é o cimento Portland branco. Bom, vamos ver aqui a característica de cada um deles agora e a norma que eu regulamento. Então, o cimento Portland comum, o CP1, ele é o tipo de cimento mais básico que tem indicado para uso em construções que não requeram condições especiais e não apresentem ambientes desfavoráveis, como exposição às águas subterrâneas, esgotos, água do mar ou qualquer outro meio com presença de sulfato. Então, é um cimento basicão mesmo. A única adição presente nele é o gesso. Esse é o basicão puro. É clínica e gesso e nada mais. E a norma brasileira que trata desse tipo de cimento é NBR 5732. O cimento Portland comum com adição, que é o CP1S, ele tem a mesma composição do CP1, clínica e magesso, porém uma adição reduzida de material pozzolânico, que pode ser de 1% a 5%. Esse tipo de cimento tem menor permeabilidade devido a adição da pozzolana. Então, quando se adiciona a pozzolana, nós vamos ter um cimento mais impermeável. E a norma é a mesma do anterior, que é a 5732. Cimento Portland composto com escória. Esses aí são os mais comuns, encontrar eles em casa de material de construção. Então, são cimentos assim, de larga produção e venda aí. Então, os cimentos CP2 são ditos compostos porque apresentam, além da composição básica, que é o clínica e gesso, a adição de outro material. O CP2E, por exemplo, ele contém o quê? Adição de escória granulada de alto forno, o que lhe confere a propriedade de baixo calor de hidratação. O que é calor de hidratação? É aquele calor que aparece quando você coloca água no cimento. Com o cimento de alto forno, esse calor é baixo. O CP2E, ele é composto o quê? De 56% a 94% de clínica e mais gesso, com a adição de 34% a 6% de escória, podendo ou não ter a adição de material carbonático no limite de 10%. Esse material carbonático seria o filha. Então, o CP2E, ele é recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor moderadamente lento. A norma brasileira que trata deste cimento é a NBR 11.578. O CP2F, que é um cimento pote, é composto com o quê? Com filler. O filler nada mais é do que aquele calcário agrícola, moído assim, bem fininho, e é adicionado ao clínica com gesso em uma adição entre 10% a 6% desse material. E esse tipo de cimento, ele é recomendado desde estruturas em concreto armado até argamassa de assentamento e revestimento. Porém, não é indicado para aplicação em meios muito agressivos. Então, basicamente, esse é o mais comum. CP2E e CP2F são os mais comuns para se encontrar nas lojas de material de construção. A norma brasileira que trata dele é a mesma do anterior, a 11.578. Cimento pote de composto com pozzolana, que é o CP2E. CP2E contém adição no material pozzolano, que varia de 6% a 14%. Ele confere uma menor permeabilidade. Então, você vai ter um cimento porque é mais impermeável, tá? Sendo ideal para obras subterrâneas, principalmente com presença de água, inclusive obras marítimas. O CP2E também pode conter adição de material carbonático no limite máximo de 10%. E a norma é a mesma dos dois anteriores aí, 11.578. Cimento pote de alto forno CP3. Cimento pote de alto forno contém uma adição de score no teor de 35% a 70% e que lhe confere propriedades com baixo calor de hidratação, maior impermeabilidade e durabilidade, sendo recomendado tanto para obras de grande porte e agressividade, como barragens, fundações e máquinas, obras em ambientes agressivos, tubos e canaletas para condução de líquidos, esgotos e efluentes industriais, concretos com agregados reativos, obras subinertas, pavimentação de estrada, pistas de aeroporto, etc. Como também ele serve para aplicação geral em argamassa de assentamento e revestimento, estruturas de concreto simples, armado ou protendido. Então ele é um cimento assim que tem uma aplicação muito larga, mas não é um cimento que você vai encontrar com facilidade numa loja de material de construção. Normalmente esses cimentos são fabricados especialmente para empresas que trabalham com grandes obras e aí solicita, eu quero um cimento CP3. Então a fábrica faz aquele lote de cimento para entregar àquela empresa e depois ela volta a trabalhar com o cimento normal, que é o que mais sai e mais vem. Então o cimento portas de pozolânico, que é o CP4, é um cimento que contém adição de pozolana no teor que varia de 20% a 50%. Este alto teor de pozolana confere ao cimento uma alta impermeabilidade e consequentemente maior durabilidade. O concreto confeccionado com o CP4 apresenta resistência mecânica à compressão superior ao concreto de cimento Portland comum a longo prazo. É especialmente indicado em que? Obras exportas à ação de água corrente e ambientes agressivos. Temos uma norma para isso aí? Temos. É a NBR 5736. E continuando, nós temos o cimento Portland de alta resistência inicial, CP5-ARI. Assim como o CP1, ele não tem adição nenhuma, porém, ele pode conter até o quê? 5% de material carbonático, ou seja, filler. Mas basicamente, ele é clinker e gesso. Qual que é a diferença dele aí? Por que que ele... Se ele tem a mesma composição do CP1, o que que vai diferenciar? E aí, eu já vou adiantando aqui para vocês. Quem não assistiu as aulas, tá? Fabricação do clinker, volta lá, assiste essas aulas, por quê? A diferença dele está no processo de dosagem e produção do clinker. Então, o CP5, alta resistência inicial, ele é produzido com um clinker de dosagem diferenciada de calcaio e argila, se comparado aos demais tipos de cimento. Além de ter, o quê? Uma moagem mais fina. Então, essa diferença de produção confere a esse tipo de cimento alta resistência inicial. O que que é alta resistência inicial, Carlão? Bom, cimento, você sabe que ele tem um tempo de cura, né? Chamado tempo de cura, um tempo de pega, ou o tempo que ele chega ao limite ali e apresenta a sua máxima resistência. Então, vamos dar um exemplo aqui. você vai construir uma casa, tá? Chega na laje lá, faz todo o escoramento, bota o concreto em cima lá e você tem que esperar até 28 dias para cura total e completa do cimento para você poder tirar esse escoramento. Com o cimento CP5-ARI, com dois dias, você já arranca esse escoramento fora, porque ele já atingiu uma resistência e o cimento comum só vai atingir a partir do vigésimo primeiro dia ou a partir do vigésimo oitavo dia. Então, ele é recomendado seu uso em obras onde seja necessário a desenforma rápida de peças de concreto armado. E tem uma nova para ele, tem, é a NBR 5733. Cimento Portland resistente a sulfatos. Qualquer um dos tipos de cimento, então, esse resistente a sulfato aí, outra vez, eu vou recomendar a vocês, vejam a aula de fabricação do Klinker, tá? Porque, esse pode ser qualquer um cimento, tá? Que eu vou falar agora, resistente a sulfato, mas ele tem que se enquadrar dentro de uma característica que é a seguinte, o teor de aluminato tricálcico, o C3A, que nós já falamos em aulas anteriores, tá? E o teor de adições carbonáticas de no máximo 8% e 5% em massa, respectivamente. Então, esse é, eu posso ter cimento tipo alto forno e continente 60% a 70% de escória, tá? Mas, lembrando que o aluminato tricálcico, é que é o diferencial aí pra esse cimento resistente a sulfato. Temos também o cimento tipo pozolano, que estiver na faixa de 25 a 40, ele pode enquadrar com o cimento sulfato. Cimento que é antecedente de resultado de ensaio de longa duração ou de obras que comprovem o que? A resistência ao sulfato. É recomendado para meios agressivos sulfatários como rede de esgordo que é água de seridão ou industriais, água do mar e em alguns tipos de sono. Temos uma norma pra ele que é a 5737. Agora, chegando no cimento Portland branco, tem como primeira característica a cor branca diferenciada dos outros cimentos. É legal esse cimento. Como é que eu consigo fazer um cimento branco? porque todo cimento que eu conheço ou é esverdeado ou acinzentado. Muito simples. Muito simples e não é comum encontrar porque é um cimento mais caro e tem muito, uma baixa aplicação. Então, a cor é conseguida através de matérias-primas com baixo teor de manganês e ferro e no lugar da argila eu vou colocar o que? Caulim. Caulim, todo mundo sabe que é branco, né? A argila, normalmente, ou ela é amarela, ou ela é vermelha, se ela tem muita alumina ou ferro ali, ela é a cor avermelhada. O que eu trabalhar com argila eu não vou conseguir. Então, o cimento Portland branco são dois tipos de cimento estrutural e o não estrutural. Então, o estrutural ele é indicado para quê, Carlão? Para fins arquitetônicos. Só que, no dia de hoje, não é comum porque pelo custo dele aliado a o quê? A tecnologia que as tintas proporcionam. Então, teve um desenvolvimento tecnológico muito grande em termos de tintas para fachadas de uma série de outras coisas e mesmo outros materiais para fins arquitetônicos que inviabilizam a produção desse cimento aí. É caro, trabalhoso e não tem assim um mercado muito grande para aplicação. O não estrutural ele é indicado para rejunte de cerâmica e a norma brasileira que trata desse tipo de cimento é a 12.989. Agora, nós temos um quadro com a nomenclatura dos cimentos a partir de 1997. Então, todos esses cimentos nós já falamos aí, eu não falei com vocês sobre a classe deles que é essa coluna, a terceira coluna aqui, depois da sigla, a classe aqui, 25, 32, 40. Isso quer dizer o quê? Quer dizer a resistência do cimento em megapascal depois de passar o tempo de cura dele, ou seja, aquele tempo previsto para ele chegar ao máximo da sua resistência. Então, eu vou falar aqui com vocês as duas primeiras aqui, e quem tiver interesse, se quiser essa planilha aí, deixa aí nos comentários aí que eu dou um jeito de passar esse PDF aí para vocês, eu vou deixar um jeito de vocês baixarem isso aí em PDF. Então, o nome técnico cimento portlet comum, nós falamos da NBR 57328, e o cimento portlet composto que é a NBR 11.578. Então, esses dois tipos aqui, com esse nome técnico que eles se subdividem em cimento portlet comum, cimento portlet comum com adição, portlet comum com escória, com pozzolana, com filler, as siglas que nós já falamos todas elas, e a classe deles. Então, quando você for comprar o cimento e observar no saco do cimento, você vai ter uma identificação do tipo e classe da seguinte forma, um exemplo aqui do mais comum, CP2E32, que quer dizer é um cimento portlet com adição de escória e com uma resistência final de 32 MPa. Ok? Um outro quadro que nós temos são exigências físicas e mecânicas. Então, aí tem a primeira coluna, os tipos de cimento, CP1, CP1S, todos eles aí, e temos o que? A classe, a finura do cimento, então, cada tipo de cimento, ele tem um limite máximo de finura, ou seja, o resíduo na peneira de 75 milímetros, isso em percentual, então, para o cimento portlet, CP1 e CP1S, você tem aí, ele tem que ser menor ou igual a 12 ou menor ou igual a 10. Mesma coisa para o CP2. quando chega no CP5, olha a resistência inicial, lembra que eu falei que ele tem que ser um cimento mais fino, tá? O limite são 6%, ou seja, ele tem que estar ou retido na peneira de 75 milímetros, tem que ser menor ou igual a 6%. Tá? Aí tem os tempos de pega, o início aqui em horas, tá? vou dizer que maior que uma hora e o final deles também aqui, ó, 10, tá? Com ensaio facultativo e tal, 12, a frio, a quente. Agora vamos ver aqui, resistência à compressão. Em um dia, em um dos cimentos que nós falamos aqui, fora o CP5, tem resistência à compressão no primeiro dia. Em compensação, o CP5, no primeiro dia, ele já te dá uma resistência à compressão maior ou igual a 14 MPa. Sendo o que eu falei, você faz uma live num dia, no dia seguinte, você pode tirar o escuramento? Isso é isso. Se você for fazer isso com cimento comum, tá? Em 28 dias é que você vai obter essa resistência toda necessária. Já o cimento, TP5, com 7 dias, ele já está com a resistência total dele. Mesma forma, essa tabela aí, quem quiser, fala aí, Carlão, manda para mim, dá um jeito aí, nós vamos conversando aí, pelos comentários aí, e eu vou disponibilizar para vocês. as exigências químicas também, da mesma forma, tá? Todos os cimentos têm o seu limite de resíduo insolúvel, de perda ao fogo, magnésio, enxofre, carbono, tudo isso aí, e não vem o caso aqui, a gente ficar entrando em detalhes, assim, é mais isso, mais aquilo. Não, basta vocês saberem, a tabela também pode disponibilizar, saber o quê? que existe todo um controle dentro das normas lá, e o cimento tem que estar dentro dessas faixas que aí estão apresentadas. E resumindo tudo isso, nós chegamos ao final dessa aula, na próxima aula, que vai ser a última aula dessa série, nós vamos estar falando sobre o ensacamento, o que é o ensacamento, você tem o ensacamento manual e automatizado, e a expedição do cimento. Quero agradecer a você que assiste o meu canal, que assiste minhas aulas, me apoia e me incentiva. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.